A situação é crítica no sistema cantareira. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Geraldo Alckmin foi reeleito governador de São Paulo. Obrigado! Apesar das altas do sistema, as recentes cheiras não cobrem a segunda cota devolvida. Para não fazer rodízio. E nada indica hoje que precisa ser feito.